oi vem pra tropa do gogo quer me conto da gostosa Meu mano do dia é foda Fuma macongue da desce la torta Quando embrazada é foda Fuma macongue da desce la torta Meu mano gahusha é foda Fuma macongue da desce la torta Meu mano nojenta é foda Fuma macongue da desce la torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora O BR tá tocando, a novinha tudo gosta Dá pro meu mano BR, que tem a pegada foda O mano tá rindo, o mano leque leque te pega de jeito então fica gostosa Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora O mano da foca é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Meu mano Vander é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta O mano jota, jota é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Meu mano cebola é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ela tá no bagó, tá embrassada, ela fica doidona com falta de pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a boceta no pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a boceta no pau O mano doidê com meu mano embrassado, te pega de jeito então fica legal Mano gaúcho com mano 200 te pega de 4 tu fica legal O WL mano parrodinho te pega de jeito tu fica legal Na moral, na moral, na moral ela vai contrair na buceta do pau Na moral, na moral, mas na moral ela vai contrair na buceta do pau Oi, foi, vem pra tropa do gogó, quer me encontrar gostosa Meu mano 2D é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Quando embrassada é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Meu mano gaúcho é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Meu mano nojenta é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora O BR tá tocando, a novinha tudo gosta Dá pro meu mano BR, que tem a pegada foda O mano tá rindo e o mano leque leque te pega de jeito então fica gostosa Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora O mano da fuca é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Meu mano 2D é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Mano jota jota é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Meu mano cebola é foda, fumar maconha ainda deixa la torta Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ela tá no bogó, tá embrassada, ela fica doidona com falta de pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Mano o doido com meu mano embraçado, te pega de jeito, tu fica legal Mano o gaúcho com mano 200, te pega de 4, tu fica legal O WL, mano o pardinho, te pega de jeito, tu fica legal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Transcrição e Legendas Pedro Negri